E aí E aí E aí E aí Valeu e aí E aí eu acho que estão no gás o E aí e aí E aí eu Caralho, bateu, cê é foda, moleque, cê é foda, duas seguidas, eu sou foda, duas seguidas, caralho, eu não tenho nada nessa janela aqui nesse caralho, eu sou foda, respeita, caralho, duas porra, duas bateristas, caralho, duas bateristas, caralho, duas bateristas, porra. Não tô acreditando nisso, velho, eu não tô, manda foto de novo, caralho, manda foto de novo essa porra, meu Deus. Caralho, dez kills de novo, eu sou foda, mano, vinte kills de novo, levamos mais da metade do lobby de novo. Cê tá maluco, mano? Tá duro, mano. Caralho, nós levamos metade do lobby de novo, mano. Nossa, eu vou clipar isso.